Hoje é dia de shopping, dia de shopping, dia de chuva também, vamos fazer igual o brasileiro faz, dia de chuva todo mundo corre para onde? Para a loja. Bom, para quem não sabe, nós estamos em Verona, no norte da Itália, aqui na região do Vêneto, passando um período aqui, né? Sim. E a gente pensou, beleza, está chovendo, vamos então mostrar o que? Preço de várias coisas para a galera. Que é uma das curiosidades que muita gente tem, né? E principalmente quem vem de cidade grande no Brasil, quer saber se existe shopping aqui. Tem ou não tem? Tem. Verona é uma cidade que nos seus arredores, saindo ali do centro histórico, tem vários centros comerciais. Esse Adidio é um deles. Quando eu estava pesquisando no mapa, eu vi que ele é bem grande, tem várias lojas, e praticamente deu uns 15 minutos saindo da estação central Porta Nova ali de Verona. A gente pegou a linha 61, mas você pode também vir com a linha 57 ou vir de carro também, porque é super acessível. Bicicleta, patinete. E agora eu vou aumentar ali porque tem muita coisa para a gente ver junto. Mas uma curiosidade que é bom ressaltar é que geralmente na Itália os centros comerciais sempre ficam fora do centro da cidade. Diferentemente do Brasil, onde os shoppings geralmente ficam no centro da cidade, aqui não. As construções são totalmente novas, porém, são todas em bairros mais afastados do centro. Mas são bem ligados com linhas de ônibus, às vezes metrô, como Milano, da vida. Então, sempre você vai gastar 10 a 15 minutos no centro da cidade. Já bem aqui na entrada tem uma coisa bem interessante, que também tem no Brasil, claro, que é um painel tote que você consegue visualizar cada local, cada loja que tem na planta do prédio. Olha que interessante, ó. Bialet, loja da Xiaomi. Tem essa loja aqui, ó, de eletrônicos, né, que é muito grande aqui na Itália. Sim, uma das lojas mais famosas da Itália e da Europa, né? Da Europa, né? Tem até loja de Lego, ó. Vamos lá, comprar um Lego do Coliseu, que é o maior Lego do mundo agora. Ah, é? É. Não sabia, não. Tem loja para criança. Bem legal, né? Vamos lá, conferir. E já bem na entrada, a gente já tem aqui a Mad World. Então, Mad World. Mad World. Middle World. Middle World. Vamos lá, já mostrar preço de eletrônico, que é o meu querido aqui, né, o meu queridinho do momento. Aqui a gente já tem um lançamento aqui da Apple, bem legal, o AirTag. Que custa, que custa... Cadê o preço? R$39,00. R$39,00. Que é um chaveirinho que você coloca em alguma coisa e ele localiza as coisas para você. Você olha no aplicativo e você sabe. Ah, aqui é o chaveirinho e aqui é a tag. Ou seja, a tag é R$35,00 e o chaveirinho mais R$39,00. Então, é caro, então, gente. Conselho vocês não perderem as coisas. AirPods, primeira geração, R$126,00. Ah, preço normal, né? Sempre teve esse preço. Ah, ele era R$179,00, mas tá bom. Temos iPad 10 polegadas, 32 gigas, Wi-Fi. R$349,00 já. Ok, isso. Mas também tem tablet Galaxy, Galaxy Tab A, 10 polegadas. Nossa, muito baratinho, né? R$179,00. É, não sei o que isso... né? Eu acho barato. São 32 gigas também de memória. Sim, esse é o modelo 2019. Olha só, que preço... Tá até com uma promoção legal, ó. R$1299,00, um iMac de 21,5 polegadas. Cadê? Core 5. Sim. Lindão. Olha que bonitão. Tem MacBook Air, né? Aquele fininho. Olha que bonitinho, douradinho. R$1249,00. Tem várias opções, na verdade. Tem até mais barato. R$1.100,00 e pouco. MacBook Pro lançamento, com processador M1. Esse aqui tá vendendo igual água. R$1.479,00. Esse aqui, lançamento excepcional, esse aqui. Mas tem computador de todos os tipos. Tem o Surface, da Microsoft, R$799,00. É um bom computador. E tem vários no Android. Tem outro aqui, é outro Surface, R$749,00. Tem alguns ali atrás de R$400,00, R$600,00. É um notebook meio gamer aqui, da HP. Com Core 5, placa de vídeo, R$849,00. Ó, o Lenovo. O Lenovo aqui é bem barato. Tem vários, né? Tem da Huawei, R$799,00. Isso aqui, galera do Brasil, curte pra caramba. Caixinha de som pra fazer uma bela festa. Bom preço, né? Sim, caixas grandes, potentes, da Sony, R$189,00. A primeira, R$199,00. Olha que lindona. Essa grandona aqui, R$259,00. E tem a JBL ali, de R$299,00. Não é mesmo, Tara? Galera que gosta de casa inteligente aí, ó. Tem essas paradas da Google. Tem da Amazon também, mas olha que precinho bom. R$34,00. Aquelas paradinhas que você fala, ela te responde, ela comanda as coisas na sua casa. Ó, tem esse aqui também, ó. Essa com painelzinho, bem legal. R$89,00. R$89,00. Tem uma outra louca. De áudio. R$99,00. R$99,00. Que legal que você pode testá-lo. Você pode rodar a música. Com uma assistente Google. E questo è NEST Audio. O speaker dal suono potentissimo sempre pronto ad aiutarti. Ó, é. Grazie. E basta dire, ok Google, fammi sentire chacacau. Simpática ela. TV de quantas polegadas, Pri? 75, da Samsung. 75 polegadas. Minha mão tá aparecendo ali, mas tudo bem. R$1.399,00. Mas tem TV de todos os tipos. Tem Sony de 60 e poucas polegadas. 60? 60 por R$699,00. Tem uma outra Sony de 749,00 com 65 polegadas. Então, é muito acessível. E tem TV de todos os preços. Olha, tem Panasonic de R$399,00, 50 polegadas. Tem Hysense, que é uma marca, acho que é chinesa, mas é muito vendida aqui. E faz produtos bons, tá? Como eu falei da Hysense, olha isso daqui, por exemplo. Muito bom. Quantas polegadas são, Pri? Essa é 65. 65 polegadas. R$699,00. E a qualidade boa. É uma marca, eu acho, que é chinesa, mas faz produtos muito bons. 4K, nós já tivemos produtos da Hysense. É muito bom. A parte de elétrica, a gente não vai aprofundar muito, não é mesmo, Tara? Mas eu acho sempre máquinas de lavar com preço bom, tá? R$359,00, são 9 quilos. Tem uma outra ali, essa marca Candy, ela é boa. Ela é barata e boa. Mas se você quiser LG, também tem, ó. Uma LG toda bonitona, R$469,00. Tem da Bosch, R$599,00. Olha essa aqui da Samsung, que linda. Samsung, R$599,00. Toda bonita. Pra quem gosta de geladeira, a Itália é realmente uma perdição, gente. Geladeira aqui é muito barata. Você pode ter esses modelos grandes, bonitos, de Nox, que aqui custa muito pouco. Essas aqui, ó, não tem preço. Estão vendidas. Estão vendidas. Mas tudo bem. Uma grandona aqui, ó, de quantos litros? 1.200 e... Não. 127 litros. 127 litros. Com gelador. E a parte de baixo, 377 litros. Olha só, R$749,00. Olha que linda. Pois é, geladeira chique. Mas olha só, essa Indecite aqui também, ó. Essa marca também é muito vendida aqui. 320 litros, R$459,00. Olha que lindas. Olha que bonita essa geladeira aí. Olha só. Tem uma outra da Samsung ali também, a R$899,00. Sim. Olha que linda. Olha só. São 308 litros, mais R$154,00 no congelador. Linda, né? Olha, de duas portas, muito bonita. Gostou, tá? Cara, garota propaganda. Mas voltando nas lavadoras, olha só. Tem de R$249,00. Que já tivemos esse modelo aqui da Indecite. Gente, ela é ótima. Só que a gente pagou R$220,00 na época. Sim. Muito boa. Mas, ó. Só pra ilustrar pra vocês. Olha o tamanho dessa geladeira da Samsung. Olha isso. Ela é estreita, mas ela é muito alta. Nossa, R$499,00. R$499,00. Ou seja, é realmente muito acessível. E tem uma outra aqui também. R$699,00. Essa tem que ter um painel ali. Ela deve realmente fazer compra pra você. JBL Flips. Olha que bonitinha. Promoção R$79,00. Tem a pequenininha também, a JBL Go 2. Muito bom o preço. R$29,99. Eu tenho esse modelo aqui, a Charge 4. Eu paguei mais barato que isso, R$179,00. HD da Seagate, de 2TB por R$79,00. Não tá bom esse preço. Eu paguei R$79,00 num de 4TB na promoção. Mas tá aí o preço. Pra galera que gosta de informática, olha esse HD da Alessi. R$159,00, 2TB. Pra quem conhece, sabe que essa marca é fantástica. Mas tem outros HDs, SSD também, ó. Da SanDisk. Esse aqui de 120GB, R$30,00. Tem outro da Samsung, de... Não, esse é da SanDisk, é R$174,00. Esse aqui era da Kingston, R$30,00. Esse aqui é mais caro. Isso é R$174,00. Ó, 250GB, R$89,00. Olha lá o preço aqui. iPad Pro. Tô doido pra comprar um. Olha só, já começa no R$119,00. Não, não é impossível. Sim. Tem o de 64GB, mas esse aqui não é o Pro. Já começa no R$669,00. Super possível comprar produtos Apple lançamento, tá? Não é que deu pra gravar tanta coisa. Primeiro que a loja é pequena, né? Minúscula. É porque é meio difícil gravar, muito funcionário. E às vezes alguns não gostam, outros não tem... Acham que não tem nada a ver. Mas vamos continuar vendo qual é a próxima loja que a gente vai entrar. Vamos lá. Olha que massa. Essa loja de sapato aqui tá com promoção. Você compra três e paga dois. Dos que estão com descontos e o último é grátis. Gente. Geralmente eles fazem assim. O que custa menos sai grátis, né? Você paga os dois mais caro. Exato. O que custa menos é de graça. Mas nem no shopping eles fazem você esquecer suas boletas, cara. Dá pra você... Caramba. Me dá de companhia energética de gás no centro, né? Comercial. É, pra quem mora na Itália sabe que eles te ligam o tempo todo. Várias companhias de distribuidoras de gás. E aí te oferecendo pra trocar o distribuidor, né? E aqui, olha só. Você tá no shopping e ainda tem um negócio de gás. Meu Deus. Faz lembrar das boletas. Nossa parada obrigatória é sempre na Bialesp, gente. Gente, tem que ter. Você quer comprar moca na Itália, olha essa cafeteira. Isso aqui não é moca, né? Uma cafeteira em formato de moca. Tá R$39,90. Ela custava ainda mais. Ela nem era R$79,00. Quando ela lançou ela era mais de 100 euros. Né? Porque tem dois formatos. Tem essa de R$79,00 e olha essa daqui. Essa é mais caro. Ah, aquela ali que a gente procurou uma vez pra comprar. Linda, né? R$99,00. E Bialete também faz chaldas de café, né? Que faz as cápsulas de café. E aqui tá uma promoção muito boa. Olha isso. R$15,00 a cápsula. Sai R$15,00 a caixinha. Mas isso aqui é cevada. E aqui a gente tem ginseng. Uhum. Muita gente toma, né? Sim, sim. Mas tem o café também. Gente, eu não tenho maturidade. Olha a cor dessas moquinhas. Essa daqui é R$19,90. Tem essas pequenininhas. Tá R$16,90. Olha o tamanzinho disso. E eu vi ali que tá com promoção de até 25% em todas as cafeteiras. Olha que linda. Amarelinha, verdinha. E aqui tem todas as xícaras, né? Olha que linda as creches. Essas daqui. Tem vários joguinhos. Essa daqui tá R$2,34. Olha só. É o preço aqui, ó. R$2,00. Nossa, tá... Gente, é super compraria. E tem os tradicionais, né? Os tradicionais que o joguinho com 4, R$21,90. Olha que linda. Tem ali de baixo também, R$21,90. E como a gente tá em Verona, tem as mais românticas, né? Olha que linda. Duas taxas por R$13,90. Já vem com piresinho. Tem vários modelos. Não é mesmo, tá? Tem loja de tudo, né? Olha essa loja de calçados aqui, por exemplo. Tem tênis de 9, 12. Tem umas imitações do All Star, né? Sim. Tem uns mais de 24. Mas vem de marca também. Tem Nike. R$59,00, R$49,00. Olha, essa loja aqui, ó. Ela parece que tá com os preços muito bons. Vamos ali dar uma conferida. Tem marcas também, né? Tem Adidas, tem Nike. Tá tudo assim, ó. Na faixa de R$30,00. R$39,00. Olha, tem outro aqui da Nike, que tá R$40,00 e poucos. Olha, tem esses daqui também. Tão tudo R$39,00. Olha só, tudo R$39,00. Puma, olha que lindinho esse. R$34,00. Nossa. Olha, R$39,00. Todos esses daqui, ó. Ó, os masculinos também, né, Christian? Um preço legal. Vários modelos da Nike, tudo R$59,00. Ah. Tem curte modelo basquete. R$59,00, R$60,00. Olha o tanto. Ó, tem da Riboc também, R$39,00. Tem de R$44,00. Tem umas outras marcas aqui mais simples, de R$22,00. Olha esses da Puma masculino também. Lindo esses modelos, olha. R$39,00. Olha que lindos. Tem assim, de R$49,00. Ó, tem uns da Adidas também, R$49,00. Vários outros modelos da fila, R$24,00. Muito bonitinhos, né? Olha isso. Olha que bonitinho, R$24,00. Olha esses daqui de outra marca que eu não conheço, mas R$19,00. Olha só. Eu particularmente adoro isso aqui, ó. De só enfiar o pé, R$24,00. Gente, o centro comercial é muito melhor do que eu imaginava. Tem loja de tudo. Muitas lojas são lojas comuns em toda a Itália. Então, você vai encontrar loja que vende panela, joia, roupa, coisa de criança. A gente está só no primeiro andar, tem no andar de baixo, tem o andar de cima. E a gente está realmente ficando impressionado. E tem uma das lojas que vocês mais me pedem, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que é a Primark, ou Primark, como diriam os italianos, que também é uma loja de roupa muito famosa aqui na Europa, muito barata. E já já eu vou lá mostrar para vocês. A gente não vai entrar hoje, porque a gente realmente não tem mais casa. Né? Mas essa loja... Mas essa é uma das melhores lojas e mais baratas para você comprar coisa para casa, panela... É muito boa, gente. Tem na Itália toda, vale super a pena entrar e dar uma olhadinha. Agora entramos na loja da Lego. Eu ainda acho caro, mas no Brasil é pior, né? Olha, Cristian, aquele lá grandão, R$179,00. Tem esse da Nintendo, R$229,00. O que você tem nessa faixa de preço, ó? R$119,00. Olha aquele lá, que grandão. R$249,00. Olha que legal o Lego do Coliseu, que a gente falou, R$499,00. Olha o tamanho da caixa. Meu Deus, é muito caro, gente. Quanto que custa esse negócio no Brasil? Gente, é muito caro. Alguém paga R$800,00 num Lego do Star Wars? Porque no Brasil isso custa mais de R$3,000,00. Ah, nem sei quanto que custa ali no Brasil. Acho que mais ainda. Ó, R$159,00. O máximo que eu poderia comprar é esse aqui, ó. Ó, e tem esses de criança, ó. R$59,00. R$29,00. R$79,00. Ó, tem os mais baratinhos. Olha o castelo da Disney, R$349,00. Meu Deus do céu, pra mim esse castelinho aqui já tava bom a de R$19,00 da Frozen. Gente, tem até Lego da Stranger Things que foi, meu amor. Ó, R$199,00. Essa loja aqui também é muito boa, tá? Pra comprar calçada, ela tem ótimos preços. Tem várias cidades da Itália. E aqui ela é enorme. Olha só o tamanzão dela lá dentro. Ó, aqui também tá com promoção. Só que você tem que comprar três e você ganha o quarto de graça. O mais barato, né? Ó, sempre essa faixa de preço. É R$61,00. É, aqui na verdade tá mais caro do que aquela outra lojinha. Ó, a faixa de preço da Puma tá R$39,00, R$40,00, R$56,00. Ó, mas aqui tem muito tênis bonito, ó. Essas da Puma tá R$61,00. Olha que lindo essa galera. Olha que lindo, R$59,00. Tem outros ali mais baratinhos, ó, R$49,00. Ó, tem mais aqui. Ah, mas esses daqui tão com promoção, ó. Não é R$64,00, tá R$45,00. Todos esses daqui, na verdade, ó. R$45,00. São modelos diferentes. Olha que legal. Sim, lindo. Ó, tem Adidas também aqui na Pita Rosso. Só que aqui são os modelos mais caros, né, Christian? R$54,00, R$59,00. Ó, tem esse aqui de R$54,00. Tem toda essa faixa de preço. Esse dali também, ó, de R$64,00, R$49,00. Tem de R$49,00. Tem esse pretinho aqui em cima também, ó. É, Puma é o que mais tem aqui praticamente, né, ó. R$54,00. Tudo nessa faixa de preço. Ó, tem os mais carinhos de R$64,00. Ó, e tem os Puma pra criancinha também, gente. Eu acho muito caro. R$40,00. Olha o tamanzinho. Ó, R$27,00. Ah, meu Deus do céu. R$29,00. Vê se eu aguento um negócio desse. Olha isso aqui. Ó, tem da Leps também. Isso aqui é um pouquinho já pra criancinha maiorzinha, ó. R$36,00. R$49,00. Ó, aqui já é bem. Aqui é pra criança pesuda. R$39,00. Gente, achamos até Ipanema. Chinela Ipanema. Agora as pessoas vão entender porque que a gente fala. Traz chinela do Brasil. Traz chinela do Brasil, porque... Deixa aqui nos comentários quanto custa o Ipanema no Brasil. Porque 20 euros no Ipanema... Eles pensam chegar nas Havaianas. Nas Havaianas. Vamos ali pra vocês verem o preço. Olha só. Ó, 30 e... Não, essa aqui é... Não, 21, né. Gente, eu acho muito caro 20 euros no chinelo. 25, a sandalinha. Olha só. Tem aqui. Esse aqui também, ó. 27. Já mostrei. Ó, tem pra homem também. Ó, esse aqui tem até que mais barato. Aqui estão os modelos mais simples, né, Christian? 21, mas tem Havaianas de 30. Eu já fui na loja da Havaianas e normalmente é 35 euros. Sabe aqueles modelos bonitinhos que tem no Brasil? 21 euros, gente. Porque eu também não sei quanto que tá custando Havaianas nesse modelo aí. E deixa aqui nos comentários também pra gente ter uma ideia de preço. Mas, no geral, eu acho bem caro. Aqui também, 17. 21, né. Entramos em uma outra loja de sapato, porque a gente sabe que essas coisas custam muito aí. E olha o preço desses filas. 60, 45. Eu sei que eles são caros aí. Olha só. Olha isso aqui que legal, Christian. Olha isso. Olha que louco, ó. Olha só os sapatos masculinos. 25 euros da fila. 30. Olha que lindo. Tem Lacoste. Olha que lindo, Christian. Esses daqui não estão na promoção, não, né? Não, esses não. É Lacoste por 30 euros. Aqueles ali são 75. Olha que lindo. Olha, pra quem gosta de Timberland, geralmente é caro. Olha só. Era 100, 60 euros. Tem assim, ó. Tem assim, ó. De 65. Olha, 50. Olha só. Tem fila também, ó. Mais ali, ó. Por 30 euros. E a gente segue comprando. A Priscila vai comprar mais uma blusinha aqui. Mas é porque os preços estão bons, né? Os preços são bons. E a gente encontrou com duas inscritas ali, muito simpáticas. Ai, o amor de pessoa. E elas comentaram que esse centro comercial é novo. É novo, é uns 3, 4 anos, né? 3 a 4 anos. E realmente uma estrutura incrível. Muitas lojas boas. A gente tá numa loja agora que se chama T-Salfa. 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 T-Salfa, eu acho. Qualquer coisa, sim. É uma loja de esporte também. Muito bons os preços. Muito bom, gente. Estão impressionados. O que você compra é entre 20 e 50 euros de coisas de marca. Nossa. Exato. É um local muito bom pra comprar marcas, né? Adidas, Nike, Puma. Sim. Gente, é tanta loja, mas tanta loja que eu tô impressionada. É praticamente um shoppingzinho mesmo, tá? Não é tão pequeno, não. Tem desde lojas mais caras, tem loja de joia, tem lojas mais baratas. Vale super a pena vir aqui. Agora a gente vai parar um pouquinho, passar alguma coisa pra comer e a gente continua o passeio. Não é que tem tanta opção de comida. Não, é pequena. É, a praça de alimentação é bem pequena, mas tem KFC, McDonald's, tem La Pia Dineria, tem o Old Wide West, que é um negócio meio americano. Hambúrguer. É, hambúrguer. Tem pizza também. Tem pizza. Tem as opções. O problema é que a gente não pode sentar. Exato. Tem uma lei aqui na Itália que você não pode comer ao interno, né? Só na parte externa. Mas como aqui é coberto, mesmo que as mesas estejam fora do restaurante, não pode, tá? Ou seja, as pessoas estão tendo que pegar, apagar e comer na rua. Olha só que absurdo. Pois é, não faz muito sentido, já que todo mundo pode estar aqui, nasci e fulando. Aí acaba que todo mundo se aglomera lá fora pra comer. Exato. Estranho. Mas vamos pegar o La Chico, nós precisamos comer. Next. Não, não vai dar nem continuar o vídeo aqui. Isso aí do que o Cristian tá reclamando? A gente tá comendo em meio à natureza. Não é? Que caçona. Gente, é isso. O Vieto saiu do centro comercial. Tamo acabando de comer. Vamos voltar pro centro comercial e vamos lá na Primark. Pronto, chegou aquela parte do vídeo que vocês vão adorar. Tô aqui de frente pra Primark. Vou ali mostrar um preço pra vocês. Tem várias lojas baratas também, mas do centro essa daqui realmente é mais em compra. É claro que como é uma loja barata, a qualidade também é de roupa barata, tá gente? Mas muita gente compra e dá pra você usar por um bom tempo. Dá pra comprar várias blusinhas, ó. 3 euros. Tem muita opção. Tem umas ali, ó, mais caras, ó. 5 euros. Mas é sempre nessa faixa de preço. Por exemplo, eu tenho coisas que eu comprei na Primark já há muito tempo e duram até hoje. Eu tenho uma jaqueta jeans que não é essa. As que eu paguei 25, cara, ela durou assim... Vocês não tem noção de quanto tempo, ó. 19. Aqui tem de tudo. Tem sapato, tem coisa pra decoração de casa, maquiagem. Ó, 6 euros esses tênisinhos. Ó, tem várias blusinhas básicas por 3,50. Tem assim, em formato V, na golinha. Não é muito ruim, tá, gente, o material. Eu já usei várias e dá pra usar de boa. Ó, tem várias cores. Tudo 3,50. Tem assim, básica também. 1,80. Olha só, de alcinha. Muito baratinha. Olha o tanto de cor que tem. Tem assim também, ó. Um bórezinho. Tudo na promoção, ó. Era 6, agora tá 3 euros. Ó, mais blusinhas. Vai mudando o preço conforme o material. Isso aqui é tipo um... Sei lá o que que é isso. Não sei o que é isso, não. Mais de 5 conto. Tem essas daqui, ó. De 4, de manga comprida. Que são de elástico, né, de stretch. Elas esticam. Ó, pra cá tem também, ó. Outras blusinhas básicas. 2,50. Vende também umas coisas da Disney. Essas estampazinhas assim, ó. 22, uma bolsona dessa. Tem blusinhas. Aqui o material já é melhor. Olha essa mochilinha de 16. Ó, tem várias coisas diferentes. Tem blusa, tem moletom. Sempre você faz de preço, ó. 10. Olha essa calça aqui que legal. 16. Tem também Marvel. Ó, 8 euros a blusa. Tem chinelo. Ó, vamos ver quanto que tá aqui, ó. 10 euros, ó. Moletom de 16. Aqui tem os moletons da Lone Tunis. Tá 12 euros. Ah, esse aqui, na verdade, tá 10. Olha o tanto. Esse daqui são os materiais melhores. E tem blusinhas assim também, ó. 16 euros. Essa dele de frio. 8. Ó. E a Tara sem entender nada do cachorro latino. Short e calça são os preços muito acessíveis, ó. Os shorts estão 11 euros. Ó, tem um monte de modelo, cor. Aqui tem os outros modelinhos. 13 euros. Tem branco, preto. Tem saia também. Tá bem baratinha. Tá 11 euros. Essas sainhas aqui. Ó, shortinhos pra ficar em casa. 5 euros. Tem tudo até tamanho. Tem mais aqui pra frente. Tem os outros mais simplesinhos aqui, ó. De 3 euros. Tem muita roupa de academia também. Tem muita leg. 12 euros. E são umas roupas boas, sabe, ó. Blusinha assim, ó. 8. Olha essa daqui. Tá... Essa daqui tá 8 euros também. Olha aqui. Fazer o joguinha. Ó, tem moletom por 8 euros. Calça de moletom. Tem de várias cores. Gente, 8 euros. É muito baratinho. E elas são bem quentinhas. Ó, calça jeans. Tá 13. Tem algumas até mais baratas. De 11. Tem. E tem de 15. Só que são várias, ó. Todas essas calças aqui, ó. Dessa sessão, estão 13 euros. Tem muita coisa assim também. Óculos. 4 euros. Tem gente que não gosta de comprar óculos Piratex. Mas, enfim. Tem muita coisa. Principalmente as coisinhas de maquiagem, gente. Olha só. Olha essa necessézinha aqui, ó. 10 contos. Agora já tá acabando o frio. Mas ainda tem algumas coisas na loja. Tem jaquetinha de couro assim, ó. 17 euros. O sapato é muito barato aqui. Olha o tanto de tênis por 4. 11 euros. Olha que lindinhos esses daqui. 6 euros. Tem vários modelos. Tem aquele tipo de sapatinho ali também, ó. 10, 13. E tem tênis. De tudo quanto é tipo. Ó. Esses daqui estão 18. Ó. E pra quem viu o preço da Vaiana, pode vir aqui e comprar um chinelo de 1 euro. Claro que ele vai durar muito menos, mas tem chinelo baratinho também. Ó. Mais tênis. 16 euros esses modelinhos aqui, ó. Tem muita rasteirinha, muita sandália baixa. Sempre nessa faixa, ó. 7. Tem umas de 6. 8. Gente, é muita coisa. Vocês estão entendendo? Tem muita bolsa também. Essas daqui mais simples estão 10. Tem essas daqui, ó. Que vem com uma bolsinha fora de moeda. 14. Olha o tanto de modelo que tem. Tem alguns vestidos também, ó. Que bonitinha. Olha, esse aqui é macacão. Tá 16 euros. Aqui que tem alguns vestidinhos. Eu não sei quanto que tá, não. Os vestidos estão todos 16. Aqui é uma seção que tem vários joguinhos, conjuntinhos, ó. Tem por 6 euros. Tem blusa, saia. Acho que nada passa disso, sabe? 14, 15, 10. Ó, aqui é a parte dos homens. Também tem muita blusinha barata. Ó, muita camisetinha assim, ó. De 6 euros. Tem umas bermudas de 16. Para homens, o preço vai ser quase a mesma faixa de que mulher, tá, gente? Ó, tem blusinhas assim de 7. Tem umas outras ali mais básicas de 2,50. Ó, tem também roupinha de bebê. É bem baratinho. É 6 euros. Tem coisinha de 4. Olha essas calças aqui por 10. Que bonitinha. Tem também blusinhas, bermudas. Olha só, 1,80, gente. Olha o tamanzinho. Ó, tem assim da Disney também. 10 euros. Joguinho aqui, ó, de blusinha e cuequinha. 10 euros. Quanto que tá aqui? 5 euros. Ah, meu Deus. Dois shortinhas por 8. É uma loja muito boa para comprar pijama. Vende tudo com até tipo, preço, idade. Ó, esse aqui tá 11 euros. Pronto, chega. Chega por hoje. Deu. Deu por hoje de preço. Não chega nada aqui fora. E fizemos as nossas comprinhas, tá ali. Gente, comprando algumas coisas. Por quê? Eram coisas que a gente precisava, só que tava num preço assim. Maravilhoso. Muito bom. Só que a gente não vai mostrar aqui. Tem que ir lá pro seu Instagram pra saber. Vai lá pro Instagram, comece a me seguir aqui que eu vou mostrar os preços lá. Super aprovado esse centrinho. Fiquei chocada. Muito preço, muito bom. Pra quem pretende morar em Verona ou até passear, tá aí. Uma bela opção de compras com tudo que você tiver direito. Tudo, gente. Coisa barata, coisa um pouco mais cara. E é isso aí. Comenta aqui o que vocês gostaram desses preços, o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.